A, A de abelha, B, B de banana, C, C de carro, D, D de doces, E, E de elefante, F, F de farol, G, G de gato, H, H de hospital, I, I de iguana, J, J de janela, K, K de kart, L, L de leão, M, M de macaco, N, N de neve, O, O de ovos, P, P de pato, Q, Q de queijo, R, R de rainha, S, S de sapo, T, T de telefone, U, O de urso, V, V, V de vovó, X, X de xícara, Z, Z de zebra, Gostou do nosso vídeo da Peppa? Então se inscreva no canal e já deixa o like. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!